Hoje você vai aprender a fazer um delicioso ovo de Páscoa caseiro. A receita é simples e barata e traz também muitas novidades para o recheio e a decoração. Veja na matéria. Uma das datas mais gostosas está chegando, a Páscoa. Hora de comer muito chocolate. No mercado já está lotado deles em diversos estilos e tamanhos. Os ovos são o principal produto, mas outras delícias de Páscoa você pode fazer aí mesmo, na sua casa. Aqui o meu lado está doceiro, Edvídez. Tudo bom, Edvídez? Tudo jóia. Nessa época dá para fazer muita coisa, não é? Sim, tem muita novidade, tem muita coisa que você fez no ano passado, que esse ano você pode colocar uma roupagem nova, um novo ovo de Páscoa. Você tem que usar a criatividade, tem mil e umas ideias aí. Tá certo. Gente, dá para fazer muita coisa. Olha aqui, mostra aqui para a gente. Tem esses pirulitos aqui, não é isso, Edvídez? Isso, pirulito chocolate com coelhinho. Você pode ou decorar uma festa, que na época da Páscoa tem muito aniversário também, né? Então a gente pode decorar a mesa com ovinho de Páscoa. É para vender, é para presente na escola, para as crianças. Usa forminha, não é isso? E aí usa imaginação. É, usa forminha, né? Tem a forminha para própria, para pirulito, só preencher. E aí colar uma parte na outra, né? E pronto. Aí você pode colocar num saquinho, como um pirulito comum, põe uma fitinha para ficar bem delicado, bem bacana. Tem ovos também, gente, personalizados. Tem o ovo, por exemplo, aqui, que Edvídez fez, da Peppa. Sim, o que a gente fez? Assim, se você já trabalha com ovo de Páscoa, você vai usar a sua criatividade. Aproveitar todos os desenhos animados, tudo que está acontecendo na época. O que está na moda? Pepa, Mickey, Super Homem, Era do Gelo. Tudo que está envolvido nos desenhos animados, que vai agradar a criançada, é o que a gente deve usar. Tá certo, gente. E vamos ensinar vocês agora a fazer as delícias de Páscoa, que é estes daqui, não é, Edvídez? Isso. Isso. São cestinhas de chocolate recheadas, delícias de Páscoa, que você pode usar a criatividade. Você pode ter, às vezes, até o material em casa e não sabe como usar. Então a gente pode trabalhar o chocolate e a pasta americana, que vai dar um trabalho bem bacana. A receita é fácil, basta seguir as instruções da confeiteira e fazer aí mesmo, na sua casa. O primeiro passo é, no mercado tem essa forminha, que é forminha cupcake. A gente vai preencher, tem aqui o espacozinho dela aqui já marcado. É marcado tanto o chocolate. Sim, não tem erro. No chocolate em banho-maria. Chocolate em banho-maria ou no micro-ondas. Não tem mistério, só seguir as instruções da embalagem do chocolate. Vai preencher isso aqui. Colocar a outra parte de silicone. E levar à geladeira por alguns segundos. Olha, aqui é a casquinha já desenformada, ó. A gente vai colocar num tapete, porque o chocolate vai passar uma gordurinha para o papel e isso não é legal. Então a gente vai pôr num tapete e na forminha para cupcake. E fica muito bonitinho. Isso, fica na verdade com a aparência de um cupcake mesmo. Agora nós vamos rechear. Você vai usar o doce que você tiver. Você pode fazer um brigadeiro, pode fazer um brigadeiro de amendoim, de coco, o que você mais gostar. Aí a gente vai rechear. Se quiser também você pode dar um refinamento a esse doce, colocando uma trufa de chocolate, que nós já temos aqui pronta. Olha só, aqui são dois recheios. É, a gente vai colocar um brigadeiro de amendoim, uma trufa de chocolate. E agora a gente vai decorar. Como que a gente pode decorar isso aqui? A gente tem a pasta americana. Podemos decorar com flores. Podemos colocar os confetes, que fica como se fossem ovinhos, né? Olha só que legal para as crianças. Um coelhinho, né? A gente vai cortar aqui o paletinho. É só usar a criatividade, né, Edir? Isso, só usar a criatividade. Você pode fazer a decoração com pasta americana também. Utilizar a pasta americana, que valoriza muito o trabalho. Valoriza aquele trabalho que o ano passado você fez e era um valor, hoje ele é outro, porque ele está mais rico, mais bem trabalhado, né? É feito com amor, você tem que caprichar, porque você precisa também vender o seu produto. Fazer um produto de qualidade e também que faça um trabalho bonito. Olha só que beleza. Fica muito bacana. Agora é só você usar a criatividade, né? Seguir aí as dicas da nossa doceira e ter uma feliz Páscoa.